O Sam não é mais brabo 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 Eu chegava correndo da escola Louco pra logar logo o meu Face Corria logo lá pra reserva Sempre lá na máquina de meme Eu botava a esquerda no título Eu botava logo o Vin Diesel Eu botava minhas dez barra dez Ao som de Do It Dreams O Sam não é mais brabo 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 Eu fazia sempre meme top Na lixeira tosca era pouco A DM dava ban, não sei se A DM vai tomar no seu cu Eu botava logo o Enigma Eu botava logo o Irideu Eis que quando toca o som do Ouro Mas cadê o meme Você não sabe nem eu O Sam não é mais brabo 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 O céu não é mais bravo O céu não é mais bravo O céu não é mais bravo